Só paulada na xereca, de todas essas cadelas DJ Paulinho tá tocando piranha, escuta ressar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Pode vir, pode vir, pode vir Vai na piroca, vai na piroca, moça que é brava de verdade Com essa bundona fabulosa Vai na piroca, vai na piroca, moça que é brava de verdade Com essa bundona fabulosa Fica de quatro, bota a mão no chão Fica de quatro, bota a mão no chão Fica de quatro, vem fazendo a pôs Fica de quatro, bota a mão no chão Eu tô bem arrogante, mulher você radical Tá falando pra caraca na boca, piranha Carabuca e senta no penta no penta Essas horas da noite Penta no penta no pau, no pau, no penta Carabuca e senta no pau, no pau, no pau Vai, cabuca e senta no pau, no pau, no pau Carabuca e senta no pau DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Vai na piroca, vai na piroca Moça que é brava de verdade Com essa bombona cabulosa Fica de quatro, bota a mão no chão Malvo caton, malvo caton, malvo caton Fica de quatro, bota a mão no chão Malvo caton, malvo caton Fica de quatro, vem fazendo a ponte Calabuca e senta no pau, no pau, no pau, no penta É cara boca e senta no pau, é cara no pau, é cara boca e senta no pau DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?